É Tati Pink Tá na gaiola, sentando, entrando e rebola Tá na gaiola, sentando, entrando e rebola Tati Pink tá mandando para todos os gostosos Então vai, se prepara que vai chegar a sua hora Então convida seus amigos que eu sei que eles gostam Vai começar a disputa aqui no baile da gaiola Vem sentando e rebola Tá na gaiola, tá na gaiola Sentando, entrando e rebola Tá na gaiola, tá na gaiola Sentando, entrando e rebola É Tati Pink Cheiro de perfume bom Tá na gaiola, cheiro de marola boa Tá na gaiola, várias malandras jogando Tá na gaiola e os amigos faturando Tá na gaiola Tá na gaiola, vem sentando, entrando e rebola Tá na gaiola, vem sentando, entrando e rebola Tá na gaiola, tá na gaiola Tati Pink tá mandando para todos os gostosos Então vai, se prepara que vai chegar a sua hora Então convida seus amigos que eu sei que eles gostam Vai começar a disputa aqui no baile da gaiola Vem sentando e rebola Tá na gaiola, vem sentando, entrando e rebola Senta, 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 senta Tu tá na gaiola, senta, senta Tá na gaiola, senta, 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 senta Cinta, cinta, dama gaiola Cinta, cinta, dama gaiola Cinta, cinta, dama gaiola